oi sim eu tô fazendo um conteúdo que peraí sim eu tô fazendo uma gameplay sim eu estou fazendo uma gameplay de FNAF Help Wanted esse não é meu conteúdo muito normal só que eu fiquei com vontade de fazer isso daqui até porque sei lá eu não aguento eu não sou uma pessoa que só faz um tipo de conteúdo então que eu vou fazer como eu já joguei um pouquinho eu já joguei a primeira noite do FNAF 2 do Help Wanted aí eu comprei na Steam tá na promoção que tá R$26,90 eu acho eu já e eu tô na segunda noite eu guardei a segunda noite para algum dia esse dia é hoje então você já lê o vídeo e vambora o coração tá batendo bem rápido já é é triste que peraí eu não sei desligar essas caras então você quer que ela não seja como você escreva todo projeto de quadro ou antes e que firme é ok eu sei que esse tipo de jor чтобы usar dados provavelmente errou размazale o jeito de vocês vão lá acabar a 스� percepção o problema que eu tava fora mas eu sou rujo o problema é que eu sou rujo não é que eu sou rujo é que eu sou rujoλά o único vídeo que tá falando rujo disse que ela teve de se mudar no próprio caso Não tem problema, eu não sei como que eu tiro certos animatronics das galas Mas pelo menos eu sei Bom, eu sei esse jogo Ai, é musiquinha mesmo, é musiquinha Dá musiquinha Não, não, pera, ele saiu? Eu acho que, não sei Eu acho que quando ele já saiu Não, os Whitter Ads ainda estão? Ai, que desgraçado Eu tenho que observar essa desgraça Desgraça Não dá coisa pra fazer nesse jogo Não dá coisa pra fazer nesse jogo Não dá coisa pra fazer nesse jogo Bota a musiquinha É mais importante O que foi? Ele já não tá mais aqui Tô sendo muito que eu vou morrer Ai Ah, que susto Não me mata desse jeito, Balloon Boy Não sei Não dá, não dá, não dá, não dá Aqui Ai, meu Deus do céu Eu sou desse jeito mesmo Só que eu vou usar o começo mesmo assim Porque eu sou idiota Hummm Hummm Ai, que susto 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 Não me desce eu acho que deu sai daqui Tartica eu acho que tá vindo eu acho que tá passando que vai vir agora o Tarty Fairy não vou tirar por um tempinho o bicho nossa, quase não, mas que mesmo meu coração tá louco com tudo isso a gris Tchau, tchau.